E agora uma sugestão para sair da rotina. A TV Record participou num jantar do Alfama Tadesh, onde se reúnem cerca de 10 pessoas totalmente desconhecidas para uma noite no mínimo diferente. Mora num beco de Alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. Luís e Sara preparam um jantar para receber um grupo particularmente diferente em sua casa. Os pratos já estão quase confeccionados e é a vez de Fred, como organizador, entrar em cena para ir buscar o grupo de convidados ao local combinado. Às 9 horas, como é de costume. A TV Record veio até Lisboa, mais propriamente ao bairro de Alfama, onde vai jantar com 13 pessoas totalmente desconhecidas. Dois moradores de Alfama abriram as suas portas a este grupo de estranhos e venha daí ver o que este jantar lhe reserva. Tudo começou com uma ideia que pretendia dar a conhecer Alfama, o bairro tradicional lisboeta. Frederico, Joana e Ângela fazem parte da organização do Alfama Tadesh, uma iniciativa que junta cerca de 10 pessoas totalmente desconhecidas para uma noite sem igual. Sara e Luís são os anfitriões que receberam em sua casa este grupo. Até aí, Menta, é pensada ao detalhe. Pergunto sempre à organização se há alguma alergia alimentar, ou assim, alguma intolerância. E desta vez não havia. Portanto, o Rojal Valenciana leva de tudo um pouco, carne e marisco e ervilhas. E então achei que era um prato interessante e é fácil de cozinhar e dá para comer, dá para cozinhar para muitas pessoas. A troca de experiências e o conhecimento de novas pessoas são o motivo porque Luís gosta de proporcionar estes jantares. Conheci muitas pessoas através do Alfama, através dos jantares, através das festas que eles fazem. E é muito engraçado que conheço pessoas diferentes, fora daquilo que é o círculo tradicional de amigos, ou o círculo natural, dentro do trabalho, ou da universidade e por aí fora. Portanto, é muito engraçado que conheço pessoas muito interessantes. Depois de estarem já todos sentados à mesa, Fred lança alguns temas para quebrar o gelo e para que haja uma maior proximidade entre os participantes. Nome, profissão, taras e manias e aquilo que não contariam num primeiro encontro. Aqui é para quebrar a rotina, mas qual será a verdadeira razão para cada uma destas pessoas quererem jantar com desconhecidos? Olá, eu sou a Joana, sou do Porto, tenho 32 anos e vim ao jantar do Alfama porque já me tinham falado. Disseram-me que era muito divertido e que não podia perder. Não é, Juan? Olá, chamo-me Juan, tenho 31 anos. Eu vim à procura da nova esperança do Alfama T. Eu gosto imenso dele. Frederico considera que o Alfama T.A.10 é uma excelente oportunidade de fugir da rotina e de ter uma noite interessante. Pensámos que podia ser uma boa ideia fazer as pessoas saírem do seu circuito fechado, regular, constante e menótono, que eventualmente as pessoas possam ter. Então o Alfama T.A.10 é isto, é saíres da tua rotina, saíres do teu dia-a-dia e poderes vir jantar com 10 desconhecidos num local onde tu não sabes onde é, não sabes o que vais comer e não sabes com quem te vais sentar. O Alfama T.A.10 existe há dois anos e desde então já recebeu cerca de 600 pessoas. O custo por jantar é de 20 euros por pessoa e depois é só preciso trazer boa disposição. Isto não é de todo um blind date, não é de todo uma coisa esquisita, não é nada para lhe serem pingidos, nada a seguir, não é um encontro de taparoueres, não é nada disso. Portanto, é pura e simplesmente aquilo que é. A pessoa inscreve-se com um jantar entre os conhecidos e é isto que vocês estão a ver. Quer dizer, é 10 pessoas que não se conhecem entre si nos primeiros 5 minutos e a partir dos primeiros 5 minutos começa a conversa, começa a partilha. Depois de um jantar onde se partilharam histórias, esta é uma forma diferente de conhecer este bairro tão tradicional lisboeta e porque não também de se criarem novas amizades. Com a imagem de Vítor Oliveira, Catarina Gomes, a TV Record no Alfamata 10.